Eu fui convidada para ser chefe Carrefour e vou ensinar umas receitas bem gostosas e fáceis para sua Páscoa. Começando pelo prato principal que é um filé de peixe com ervilha, palmito, gratinado no forno com molho branco e queijo que fica sensacional. Eu vou usar o St. Peter Carrefour que tem o selo garantia de origem. Comece grelhando os filés de St. Peter em uma frigideira com um pouco de azeite. Coloque-os em um refratário também untado com azeite e reserve. Quando você for começar a receita, o ideal é que seu peixe já esteja temperado por pelo menos umas duas horas. Eu uso um tempero bem simplesinho, sal, limão e pimenta do reino, mas você pode temperar do jeito que você quiser. Pique o palmito em rodelas até obter uma xícara. Meça também uma xícara de ervilhas frescas que você pode comprar congeladas. Na mesma frigideira do peixe, adicione uma colher de sopa de manteiga, dois dentes de alho bem picados, o palmito e a ervilha. Misture bem. Coloque o refogado por cima dos filés de peixe. Agora, junta um terço de xícara de leite e um pote de requeijão cremoso. E aqueça essa mistura no micro-ondas por 30 segundos. Acrescente uma xícara de mussarela ralada. Coloque o molho branco na cobertura do peixe. Você pode usar os queijos que mais gostar. Dessa vez eu optei pela mussarela e o parmesão, que deve ser adicionado no final. E em seguida é só levar o prato ao forno em 200 graus para gratinar. Você pode servir esse peixe acompanhado de uma massa bem simplesinha, tipo alho e óleo, ou ainda um arroz e uma salada, ou legumes no vapor, que foi minha opção. Espero que vocês tenham gostado dessa receita, que eu acho uma sugestão ótima para fazer na Páscoa. Até o próximo vídeo.